Oi, Té, quer ir comigo? Vai se f***, vai se f***! É, galera, hoje eu vou fazer uma trollagem porque eles estão precisando, eles estão precisando. Fala aí, meus amores, eu sou o Edson Ruiz e bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, tô aqui com a Elô, porque hoje os meninos estão zaralhando muito. Mano, estão zonando com a nossa casa, a gente vai dar ordem na casa. E assim, gente, eu tava pensando que na minha cabeça de vento ia enrolar o Vini e o Careco, tá? Seu namorado. Exatamente, estou precisando. E assim, o que eu pensei? Fazer um chupão fake. E a gente ia falar pra eles que a gente saiu de casa, a gente foi pra uma reboadinha, assim, tá ligado? E voltou, a gente vai ali, fala que a gente vai ali no shopping. É, e voltou com uma marca aqui gigante no pescoço. Enfim, gente, já tô aqui com as maquiagens. Trouxe uma necessidade. É, eu nem sei fazer isso. Eu também não. Eu vi no tutorial ali. Só tá com um roxo aí, tá? Isso, eu peguei as coisinhas. Mano, o começo aqui já me maquiai e eu não sei qual que vai ser a reação do Vinicius. Tipo, nem tenho base, o que ele vai falar? E também tá um pessoal lá fora ainda, tipo lá dentro. É verdade, tem mais gente aqui porque a gente tá ficando na casa. Gente, mano, isso pode dar muita merda, muita merda mesmo. Porque o Vinicius é muito ciumento. Mesmo que a gente, tipo, nunca ficou assim, ele é muito ciumento. Ele não deixa ficar com ninguém, assim. Mano, ó. Trouxe um negócio preto. Um negócio de blush, vai saber que precisa. É, nós tá ficando muito, assim, bem forte. É, esse aí bem... Aí, esse aqui eu peguei. Aqui tem um roxinho aqui. Abre aqui. Mano, eu peguei coisinha pequena só pra ver se cabe aqui, ó. Aí dá. Usei esse negocinho. A gente passa tudo assim. É, passa, passa, passa. Mas enfim, gente, vamos começar aqui a fazer. A loja tá fazendo. Mano. Vai dar muito ruim. Mas o que é isso? Eu gostei que é bem assim, ó. Gente, ó. Como que ficou? Não, a gente ficou muito top, ali isso. Cara, ficou incrível. Tá me levando a mão no peito. Mano. Mas olha, gente, ficou aqui. Braço. Braço, eu tentei passar um pouco, só que ficou... É, meio de leve. Mas, nossa, daí a loja ficou muito bom, velho. Muito bom. Meu Deus. Mas enfim, vou... Vou amassar, ó, já. Mano, é que, tipo, não vai ter reação só do Tássio, do Vini. Vai ter de todo mundo junto. Então vai ser, tipo, muito bom a reação de todo mundo. Porque os caras vão falar, tipo... Eles vão me dar corno. É, tipo, ai, tá corno, tá corno agora. Mas enfim, gente, ó. Vou guardar aqui. E agora vai começar a ação. Meus amigos. Ó, gente, eles estão tudo ali, ó. Oi, linda. Demorou, hein? O quê? O quê? Você não ia só no shopping? A gente não demorou não, velho. A gente demorou? Não, demorou não. Demorou não. Tô quase dormindo aqui, já tranquilo. Já é oito horas, já. Seis horas? É, a gente encontrou uns amigos nossos e aí a gente vai conversando. Ué, a gente não pode ter amigos? Torninhos, vocês? Gente, o que é isso? Cara, gente, o quê? O que é isso? É assim na sua peça. O que é isso? Tem aqui, aqui. Vocês viram também? O que é isso, galera? Ah, lá, lá, lá. O que é isso? O que é isso, galera? O que é isso? Tem nada, Vinícius. Você dormiu com cascudo? Quê? Você dormiu com cascudo? Que cascudo, cara? Olha, elas devem ter deitado com cascudo. Mano, eles estão loucos, mano. Tem cascudo? Tem nada aqui. Tem nada? Ih, careca. Oi, foi, foi. Olha a boca, Zanella. Aqui. Sai, tira os dedos, nojento. Tira. Para. Para, vocês aí. O quê? Quando eu vou dar um chupãozinho em você, dá dois seguintes e você fala. A gente vai mais rápido. Sai, ativancinho. Não tem nada aqui, que eu não vou dar. E sai no seu banquinho. Para, Vinícius. E sai ativancinho. Faz o tranzinho dos cornos. Tranzinho dos cornos. Ó, foi o seguinte, a gente foi no shopping. E a gente encontrou uns amigos lá. A gente encontrou uns amigos, a gente encontrou uns coisinhos. Ah, tá, é. Chupou você, então. Você encontrou os amigos e chupou você. Aí eu fiquei com o cara lá. E você, Zanella? Eu, nada. Ah, não. Não, não entendi. Não, demorou. A gente tem alguma coisa. A gente não tem nada. Você tá com a chave da porta? Vamos dar um rolê, velho. Caralho, a gente sentiu as dores. Ele tá sem carro. O chupre cresceu, velho. Ei, louco, vai lá virar se viu com o cara lá. Quem ainda sem carro? Hã? É o homem. Oh, cara, é que... Ah, realmente. Ele tá sem, mas eu não. Então, vamos. Oxi. Oxi, você vai ter escrito? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Oh, 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 oh. Não, Vinicius, você não vai. Vinicius, você não vai. Vinicius, você não vai. Eu namoro, eu namoro. Oxi, você é o que eu desfazer. Eu não vou namorar. Ela ficou. Nossa, você é muito mais fã, gente. Você vai pro resto. Eu sou mais fã? Não, Vinicius, não vai pra revoar. Não, Vinicius, não vai pra revoar. Você vai? Você vai, os dois vão mesmo? E vou pegar umas 10 ainda. Você não aguenta nenhuma. Você não aguenta nenhuma, Alô. Levou, levou. Você não aguenta nenhuma. Vinicius, também é a mesma coisa. Por isso, você não aguenta 5 minutos. Eu, meu filho. Você, querido. Vai lá, Vinicius, pode ir. Vai lá, então, se vocês quiserem, vai. Pode ir, pode ir. De boa, tchau. Pode vazar. Vai, bate a cara no piso aí. Pode vazar, pode vazar. Oi, Cé, quer ir comigo? Vai se f***, vai se f***. No, no, no. Nossa, meu Deus. Fogo no banheiro. Fogo no banheiro. Nossa. Nossa. Não, foi ótimo. Beleza. Quer trazer nós? Não, é o que? Isso aí, nós. Cara, vai lá. Vamos trocar no banheiro. Você falou que tem o João 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Beijo, vai lá, fica bom. Beijo. Qual foi da dimensão? Ué, Vinicius, não é pra ir? Vai. Vai, bebe o seu portinho. Vai, vai. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. É, já fiz isso com o zanela, já. Mano, tô trocando, tô gravando, tô gravando, tá aqui debaixo. Ó, o fogo no parquinho. Ele saiu com o Stéfone. De mão dada, vai. De mão dada, mano, é patrolar. Ué, mas ele não sabe que é patrolar. Monta mais fogo, pega na mão do Arthur. Não, da Arthur não. Pega na mão do Victor. Vai. Pega na mão do Victor. A Stephanie monta com o Victor. A Stephanie vai aqui. Tá bom. Tá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 dá sorte, livramento, que é dois ridículos. Vai, Pedal, não sabe o que faz, vai. Oxi. Exato, dois, dois. Dois. Ai, dai. Por quê? Na mão. Na frente. É! Margot, ó. Eu não tenho medo de ir, eu tenho medo de ir, eu tenho medo de ir, eu tenho medo de ir. Eu coloquei no meu taco, Felipe. Vocês não saíram. Pode pegar. É porque vocês não saíram ainda. É, eu tô tão vendo que você tá pegando o seu taco, que é um chupão no preço de mão. Quem quer que eu peça, quer que eu peça o Uber pra você ir? Eu ir, tô à vontade de ir. Ó. Sua mina mora lá em Cascavel, você não sabe de nada. Ai, confiança. Confiança, não sabe de nada. Ó, ó. Aqui, ó. Você acha que ela fica lá em casa, deitadinha, todo dia, né? Ó, o cloro não tá bravinho. Ah, você quer que ela fica lá em casa, deitadinha, né? É, mas você não tem nada pra mim. Tá bom, chega, acabou, acabou. Ele nem tem nada com você. É, filha. Tá bravinho. Tá bravinho. Tá bravinho. Bom que ela pode ficar por duas semanas com o chupão lá dela tessa de baixo e ninguém vai ver. Ô, filho, mãe. A diferença é que eu tenho um relacionamento. Você tá só sonhando com a Letícia. Não. Ai, matou! Ai, 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 ai. Tá botando, chega, chega. Acabou. Tá sonhando o Jorge. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Gravando. Meu Deus do céu. Clono. O que que você tá falando? Gente, aqui, ó. Gravando. Trollagem. Trollagem. Calma. P Robin, a gente passa um limite, né? Ué, cara? É trollagem, mano. Pô, traição, eu falei que não... Tá, mas quem é que fez o chupão na sua teta? É, como vai ser o chupão na sua teta? Fui eu! Ah, então você chupou ela. É cor de mulher ainda, seu burro. Tô zoando. Para, você idiota, maquiagem, seu burro. Ó, aqui, ó, sai, pega a barba, limpa tudo. Idiota, ó, fedor. É trollagem, mano. É fora. É trollagem, velho. Não, essa passou dos limites, ó. Você passou dos limites pegando na mão dela, idiota. Se prepara, que o que vem ser agora, você sabe, né, trollagem? É trollagem! Mas enfim, gente, o Vinícius, ele tá muito bravo. Agora eu acho que já tranquilo hoje. Ele me deu um beijo bem chocho e tá assim, né? É, mas o Vinícius nem queria isso. Não, é. Mas então... Não, 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 não. Nunca beijou, nunca beijou. Fui testar, fui testar, entendeu? Fui testar se ele daria, entendeu? Só que não foi, mas essa aqui, ó. Não. Não, não se prepara, velho. Não, só não. Mas ele funciona. Mas enfim, gente, vou conversar aqui com o Vinícius e... Fazer as papas pra resolver. É, tranquila, depois vou parar de gravar aqui. Mas é isso, gente, se vocês querem mais... Já é a segunda vez que eu faço isso, a primeira vez que eu fiz cruzar nela. Quando a gente tava juntas, ele, tipo, até levou na zoeira tudo. Ele percebeu na hora. Mas enfim, gente, é isso. Vou deixar o meu tipo de ar aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, eu usei bastante, se vocês quiserem. Deixa mais ideia aqui pra fazer que cai louco. Porque foi perfeito. Mas é isso. Valeu. Falou. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma